Oi meu povo, tudo bem com vocês? Tava morrendo de saudade, né gente? É assim, sem tempo pessoal pra tá gravando vídeo todo dia, mas eu fico sempre ligadinha com vocês, tá certo? Sempre eu tô olhando à noite, eu olho meus amigos, eu olho os vídeos, eu deixo o like. Às vezes não tenho tempo de comentar, mas eu deixo meu like, tá certo? Os meus amigos aí. E é isso gente, é correria na vida, viu? Mas eu vou deixar esse videozinho aqui pra vocês, tá bom? Dizer pra vocês que eu tô morrendo de saudade de vocês, das lives, das lives de noite, assim, que tem muitos amigos meus que não tem ainda, gente, tem um K de inscritos e eles não tão podendo fazer live, tá certo? E eu tô morrendo de saudade deles. E ajudem aí, pessoal, ajudem aí os pequenininhos a chegarem, né? A crescerem, porque a gente precisa da ajuda um do outro, tá bom? Então fiquem aí com o videozinho da receitinha que eu vou deixar pra vocês, tá bom? Cheiro! Pra vocês verem como é o recheio. Não é um molho de mortadela, tá gente? É um recheio. Assim, não é aquele molhinho com molhinho não, é bem sequinho, tá? Pra comer com pão é uma delícia, tá bom? Eu vou escorrer ele agora e volto pra vocês pra mostrar pra vocês quais os ingredientes que eu vou usar, tá certo? Deixa eu dar um pause aqui pra escorrer ele. Daqui a pouco eu vou voltar já gravando o próximo passo. Olha, gente, caiu um pedaço de cenoura dentro porque eu coloquei aqui, junto com a cenoura, eu coloquei a cebola aqui do ladinho, aí veio junto. Aí eu vou refogar aqui essa cebola, não vou colocar alho não, tá? Eu vou colocar só cebola aqui, eu vou dar uma refogada aqui nessa cebola. E deixa eu ver como é que eu vou fazer. Pra pegar o celular, é que eu vou colocar essas pimentas de cheiro, tá? Gente, eu comprei super em conta essa pimenta de cheiro na feira. Vou fazer assim, pra ver se eu consigo. Aí vai cair com 50, vou deixar pra colocar depois. Porque eu tô sem tripé. Meu tripé não sei o que que eu vou deixar. Ó. Eu vou refogar aqui essa cebola. A cebola e a pimenta de cheiro, ó. Eu comprei super em conta, gente, a pimenta de cheiro pacotão, comprei na feira por R$2. Bem mais em conta do que no mercado, que eu sempre compro ela, que eu não gosto de ficar sem ela. Que eu amo essa pimenta de cheiro, tá? Ela dá um sabor super maravilhoso nas comidas. Eu não vou colocar colorau, não vou colocar nada dessas coisas de cora, tá? E cheiro, ó. Vou dar uma refogada aqui. Na cebola e na pimenta. Pra poder jogar a cenoura dentro. Cenoura e esse recheio aqui, pessoal, pra fazer torta também é uma delícia, viu? Torta salgada. Aquela tortinha do liquidificador, ó. Eu já escorri ela, ó. Tá escorridinha, tá vendo? Eita, minha desmanteira. Ó, saiu sal. Bem... Hum, saiu muito sal. Fui sozinho, ó. Agora tá bom. Fui bem sozinho. Ó, já refoguei aqui. Agora eu vou colocar essa cenoura aqui lá dentro. Ó. Vou colocar essa cenoura aqui. Vou refogar aqui essa cenoura. E uma latinha de milho com ervilha, tá? Deixa eu colocar aqui dentro também. E aqui, coentro picadinho, tá? Coentro picadinho. Eu vou dar uma refogada aqui. É ruim que eu tô com a mão só. Mas eu vou mostrar pra vocês. A gente dá uma refogadinha aqui. E mais ou menos um minuto, um minuto e meio, tá? Vou jogar uma pitadinha de sal. Deixa eu pegar aqui. Só uma pitadinha de sal porque a verdura não vai pegar o sabor muito da mortadela porque ela já tá... Ela não vai ficar muito tempo refogando aqui junto. Vai pegar, né? E a cenoura meio adocicada. Ó. Depende de cada pessoa. Quem quiser comer, fazer com a mortadela sem precisar escaldar, que a pessoa gosta um pouquinho a mais de sal, pode fazer, né? Aí vai do gosto de cada um. Eu não faço porque como a minha família já é gordinha assim e já tem tendência de hipertensão, a gente já mandou ela um pouquinho aqui no sal. Ó, gente. Já refoguei aqui. Já tá refogadinho, ó. Tá? Eu não gosto muito de refogar muita cenoura pra ela não perder, né? A gente também não esquecei. Deixa ela um pouco crua. Tá bom? Aí agora agora eu vou jogar aqui, ó. Jogar não, né, gente? Colocar aqui a mortadela. Coloquei tudo. Ó. E não vai água, tá, gente? Não vai nada. Não vai molho, né? O recheio é assim, seco mesmo. Olha que lindo, gente, que fica esse recheio. Olha que maravilhoso, ó. Tá vendo? Uma mortadela de boa qualidade aí. Fica uma delícia, pessoal. Muito gostoso mesmo. Muito bom. Aí você põe no pão, põe no ketchup. Ai, que delícia. Ó. Tá vendo? Aí você pode comer até com arroz. Se quiser. Um arrozinho branco, né? Ó. Já tá pronto. Tá vendo, gente? Já ficou pronto, ó. Você pode comer com arroz. Ou fazer a torta lá que eu falei pra vocês, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijinho aí. E se ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva. Ativem o sininho pra receber em primeira mão aí as minhas notificações. Me ajudem, gente, a chegar a 1K. Tá? Se Deus quiser, eu vou conseguir. Compartilhem aí meu vídeo pra que outras pessoas conheçam o meu trabalho e sejam meu amigo também. Tá certo? Pra que eu volte a fazer minhas lives aqui mesmo pelo aplicativo que agora tá meio difícil, né? Só que tem 1K que tá conseguindo fazer. Tá? Então, fiquem com Deus. beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Tá bom? Beijo!